Como é que é pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Já estou um bocadinho melhor Tudo bem? O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos mudar aqui, como vocês viram no vídeo anterior Temos aí um volante todo catita Então hoje vamos mudar aqui O original para o outro Então o que é que a gente já foi arranjar? Para já Temos que arranjar o clube, não é? Convém Claro que isto não vai ser o definitivo Porque eu já estive a falar ali com o pessoal E este não vai ser o definitivo Comprei agora porque pronto Para pôr um volante, não é? Quem não quer pôr um volante? Temos aqui o clube Acho que vocês já o conhecem Veio que é Todo bonito Catita Já está mexendo aquilo que não sabe É que não sabe Temos aqui o clube Vamos montar o volante E vocês vão acompanhar aqui este Este filme Não, espero que não seja complicado Não vai ser É isso Acompanhem-nos Bora Sabe o que é que a gente vai fazer? Desligar a bateria, convém Eu já estou cá fora Convém A passagem de dano foi ao pouco tempo Isto não é cá tudo Não vai fazer as mãos O que é que tem para fazer? Desligar a bateria Então espera aí Isto também Em breve Vai saltar fora Não faz falta Isso é uma 10, não é? Deve ser Já desligamos a bateria Vocês viram, acho eu Então agora vamos desapartar o volante Isto não me parece muito difícil PING Sempre que faz o PING Queres ajuda? Isto é o requeto Está a passar Acho que sim Então Isto é a ferramenta do Lidl Isto não prestou para nada Isto não parte nada Oi? As chaves não partiram até hoje Não partem mais Não era, mas era E tem chave aqui para dar o volante? Suponamente Já desapartaste tudo? Tudo, tudo Não é que sonzinho não desce Mas tinha que segurar o volante com os dentes Está, está? Olha, certifica-te que o volante fica direito Sim, já vai Mas agora preciso dele Sim Está quieto Nada? Acho que sim Às vezes não leva para o aerobacto É assim só jogar isto Certo? Mostra Ou ali Ou ali Ou ali É ali É ali Aqui de mim sai Está à frente Mas ali se calhar é melhor Essa também é? Claro Ou então Ah, essa é da buzina e outra é do aerobacto Já está? Já está? Agora isto Supostamente Como é que é que é agora aqui? Gente, nada É que tão dói Mãe, pelo menos o aerobacto já não disparou Isso é fácil fazer disparar Pois mano é para disparar Olha, tirei que terás daí os parafusos Calma Então Isto agora É uma 14 pá Aí Já temos aqui Parafusinho para tirar E todo o resto sai né? Onde é? Onde é que eu sei? Aí temos a chave Agora vamos ver se o requete funciona como deve ser Este não custou 15€ no levo Foda-se, está tudo gelado Agora sim que temos de trancar aqui a direção É aqui? Sim Ele vai trancar de lado Mas o que tu já vai trancar a direção? Pronto Depois mete o volante assim Não Segura aqui Isto está para despertar? Está Estou-me a adviar Indireto a direção Não Porque a gente sabe como é que ela é Pá, está bem mas Agora já podes a ir puxar É menos 5kg? 4kg? É Então se tiras este parafuso Ainda podes a ir puxar mais Parece Estou a tirar peso Não sei se já percebeste Deixa lá ficar o parafuso Deixa lá ficar o parafuso Deixa lá ficar o parafuso Tu não vais ter que puxar o volante? Não sei Vamos ver se saibam O parafuso caiu Percebes nada disto? Assustou-se o volante Estive medo Como é que ela vai pôr o parafuso? Tire um daqui Arruma isto também Ah, espera Desliguei esta Isto era só o contacto para a buzina Fazer ali a ligação da cena Então O que é que chegou que isto tem? Já temos o volante de fora Agora Lixo E isto agora Também sei Pá Este era o airbag Este era o airbag Não sei Como é que isto está daqui? Isto é a fita do airbag Então Eu não sei se sai Mas tem que sair se está na caixa Então é aqui, olha É uma só de estrela Espera aí É pequenina Está onde? Pequenina tem? Está ali Espera aí Muito pequenino Espera aí Vamos guiar Agora meto aqui uma chave de guia Mas prometo dizer isto Estão bem com isto? Estão bem Rapaz é isto para fuzir Já ia puxar Deixa-me arrancar, lou Pelo menos Um Dois Três Três parafusinhos Tem Olha a aventura que as caras estavam para aqui fazer Volta o meu assunto Tá tá Ganda gata afunhada Isto tem que ter alguma ficha? Não Não? Que ideia Tem poucas Olha e a buzina A buzina faz contacto depois Faz contacto aonde? No clube E onde é que tu vais ligar a buzina? Ligando os fios Mas qual é que é a buzina? Atenção Deve ser isto? Deve ser não é? E A E É esse Estão aqui Para o lado É este Pois não vou cortar isto não Nunca ouve Não pessoal Tivemos aqui assim um bocado atrapalhados À luta ó Isto ainda está desmanchado Ele ainda não montou isto Tivemos aqui a luta com a fita do aerobégo Mas Deve ser um bocado de trabalho De nos ligar as fichas ali em baixo E então depois começámos a montar e até não esquecermos Começar a gravar Voltámos agora Então já temos aqui o clube apertado no sítio Estamos a apertar o volante E vamos ver o que é que vai sair aqui né? Vê se tu fica com o volante na mão Ou com o volante torto Tchau Está um bocadinho à frente da mão não? À frente da mão? Com as piscas disso. Está mais perto. É. Mas e depois lá vai... Desmancha piscas? Não é mal. Desmancha. Desmancha prazeres. Desmancha prazeres. Agora será que a gente consegue pôr aqui o plástico? Consegues. É a única coisa que falta a chover, não é? É. Mete a primeira parte de cima e depois a parte de baixo. Solta isto que é mais fácil. Solta-te. Liberta-te. Não é aí que vai o plástico. 11. 12. Não é? Não sei. E aí são dois, não é? Não. São dois. Hã? São dois. Mais dois aqui em cima. Que são quais? Os gás metem parafusos com carteira, carteira com parafusos. Caracias-me. Arrasta. Agora vai para casa. E aí é. Mas isto tem mais aderência com o outro. E bem pessoal. Já montamos aquilo volante. Deu algum trabalho. Mas está no sitio. Está a montar no sitio. O que é que faltava ver? Ali é a luz do... A luz do airbag. Do street racing, se não é? É só street racing. É street racing. Tem o outro S. RS racing. Bem pessoal. Dá para ver. Dá para ver que fica a luz acesa. Nada que não se resolva. Isto depois vai-se resolver. A gente vai... Resolver isso. Porque ainda temos que resolver aqui umas coisas no quadrante também. Para ser capazes de ver alguma coisa. E está feito. Acho que dá logo alterar. Como podem ver. Está desligado. A vizinha não ficou ligada. Acho eu. De não ligaste nada. Não. Mas ficou desligada para já. Porque... Não conseguimos... Ainda vamos estar a trocar ali umas coisas. Então para não estar a fazer nada de errado agora. Não. E não conseguimos agora... Não conseguimos ligar. Derivado às fichas. Mas portanto com o airbag também ficou ligado. Mas depois vamos desligar. O airbag ficou desligado. A luz é que ficou ligada. A luz é que ficou ligada. A luz é que ficou ligada. Bem. Veio a ver. Ficou bonitinho. Não ficou aqui com buracos. Está... Está bem coisa. Ficou aqui mais justo aqui. Aqui o espacinho. Agora é bem mais aperto. É bom para bater com o... Mas isto depois vai levar aqui o kick release. Por isso. Vai afastar mais um bocadinho outra vez. E fica no ponto. E é isso pessoal. Acho que não chegamos a mostrar assim muito. Porque no meio a gente teve aqui aquela dificuldade. Com as fichas. E depois até nos esquecemos. De... Pronto. Mostrar mais... Quando estávamos a montar o volante e não sei o quê. Mas acho que não... Foi só encaixar o cubo. Apertar o parafuso. A porca. A gente no caso é um parafuso. É. Parafuso. Apertarmos o volante e... Pronto. Está num sítio. Espero bem não tenho nenhum acidente. Até agora não tive. Espero não ter. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. Está aqui o volantezinho novo. Espetáculo. E... Está feito. Vamos indo. Depois há de haver mais sobre o volante. Sim. Depois a gente faz mais atualizações. Passem nos vídeos dos sorteios. A gente está sempre achateado. Sempre. Mas vocês esquecem-se. Aquilo é só comentar. Não custa nada. Portanto. Está feito. Mais um vídeo. Demorou uma hora e tal. Mas fiquem. Vá pessoal. Fiquem bem. Deixem um like. Essa coisa toda. Partilhem. Comentários. A dizer o que é que vocês acham. Do volantezinho novo. Inscrevam os canais. Passem no canal dele. Ficai na descrição também. Fiquem bem pessoal. Fomos. Fomos. Tchau.